Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem por aí. Hoje eu vou preparar aqui uma receita super saborosa, bem diferente. Não é difícil de você fazer essa receitinha aí, que é aquele famoso bolo churros invertido. O resultado é sensacional e é bem fácil de fazer. E se vocês fizerem por aí, vocês não irão se arrepender porque fica maravilhoso, bem prático. Rapidinho você prepara a massa e já coloca lá no forno, só esperando o resultado final. No decorrer do vídeo já vai assistindo essa receitinha, deixando seu joinha pra ela. Compartilhe com todos, marque alguém pra fazer e te convidar pra experimentar. Deixe ela essa aula também. Quando fizer, lembre-se de postar fotos marcando o nosso Instagram, arroba receitas da Tata e já vai se inscrever no meu canal também, marcando o sininho e ativando todas as notificações pra receber sempre por aí na sua telinha receitas maravilhosas do O.S. Agora vamos falar o passo a passo dessa receita bem saborosa de hoje. Eu começo aqui untando uma forma com margarina, pode ser manteiga também. Gente, o segredo dessa receitinha pra dar certo e seu bolo soltar aí sem problema nenhum de tá colando na sua forma depois, é lambrecar muito aqui a sua forma nesse primeiro passo de manteiga, tá? Principalmente na parte de baixo do fundo, onde vai ficar o leite condensado. Então olha só, bem lambrecada a minha forma. Vou distribuir sobre ela duas caixinhas, 395 gramas de leite condensado. Agora eu deixo ela reservada aqui de ladinho e vou preparar a minha massa. Aqui na minha tigela eu vou colocar três ovos, uma xícara de açúcar, vou bater bem. Agora eu acrescento quatro colheres de sopa cheia de margarina, pode ser manteiga sem problema nenhum. Bato novamente até ela encorpar aqui. Essa margarina tá em temperatura ambiente, tá? Que aí ela fica mais fácil de encorpar aqui na nossa mistura. Olha só, rapidinho. Acrescento meia xícara de leite. Misturo bem. E agora eu coloco duas xícaras de farinha de frigo sem fermento. Eu peneirei essa farinha, gente, pra ela ficar mais soltinha. E agora eu mexo até ficar uma massa lisa e homogênea. Olha que massa bonita. Vejam a textura, como fica a massa. Pra finalizar, eu coloco aqui uma colher de sopa de fermento químico e um pouquinho de canela em pó. Vou misturar bem. Se você não gostar da canela, pode deixar ela de fora. Pode colocar também a essência de baunilha. Bem misturadinho. Pra mim é que tá bacana. Eu pego de volta a minha corvo que tá regulada com a de condensado. E aí eu coloco a minha massa nela. Vou pegar a colher aqui que fica mais fácil de raspar a vasilha. E agora eu espalho ela aqui bem devagarzinho, sem pesar a mão. Bem espalhadinho aqui. Já coloquei no mesmo nível. Como o processo do bolo é bem rapidinho de ser feito, eu já tinha colocado no meu forno pra pré-aquecer a 180 graus. E aí eu vou levar pra sala por cerca de 50 minutinhos. Ou até vou fazer o teste do palito, da faca e sair limpinho. Gente, 50 minutinhos depois. Depois, bolo totalmente assadinho. Olha como que ficou bonito. Aí agora eu vou esperar cerca de 15 minutinhos pra ele começar a ficar morro, pra eu poder desenformar. Então passado esse tempo, gente, ele deu uma leve esfriada, que a forma pra mim ainda tá quente, ó. Mas vejam só a lateral, como está totalmente solta. Aqui eu vou puxar um pouquinho, porque subiu a mais da parte central aqui da minha forma. Então, pego ele, daí eu vou pegar o meu prato e vou virar ele aqui. Eita, já fez um barulhinho aqui, gente. E aí agora é a hora, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar com a mão. Com a mão mesmo. Uau! Olha que coisa linda. Ainda colou um pedacinho aqui na forma, mas isso é o dinheiro. Só foi a casquinha do nosso doce de leite. Olha o resultado de mais pertinho. E aí, o outro segredinho também, pro seu bolo descolar da forma, ao desenformar, é manter ele um pouco quente. Então eu deixei aqui 15 e 20 minutinhos pra começar a ficar morno. Ainda senti que ele tava quente. Você viu que eu desenformei com a forma quente ainda, que eu não aguentei pegar ela com o pano. E olha, tirando o quente, vejam aqui de pertinho como que a margarina, ou a manteiga se fosse colocar, tá derretida aqui na minha forma. E aí, se você deixa ela esfriar por completo, ela vai ficar firme. E o doce de leite, que virou por conta do leite condensado cozido, vai colar. Então, outro segredinho é esse também. Desenformar ainda praticamente quente. Agora eu vou esperar ele esfriar por completo, pra cortar um pedaço, porque cheiroso e bonito, eu tô achando que tá demais, gente. A vontade, a vontade de experimentar esse bolinho aqui, eu tô ultrapassando a vontade de deixar ele esfriar. Mas tem que esperar esfriar, porque senão, aquela banca vai ficar repetida, né? Volto já já, pra cortar um pedacinho. Vejam a camada, que ficou o doce de leite aqui, que coisa bonita. Olha, espetáculo, como é forma de bolo. Vou comer mais pedacinho. Gente, gente, Maravilhoso. Simplesmente, demais. Vale muito a pena fazer essa receitinha. A massa, fica uma massa fofa, só que úmida ao mesmo tempo. Olha, tem nem como explicar, vocês tem que fazer aí, depois me contar o resultado. Lembrando daqueles dois segredinhos, deixar a sua forma bem untada, com manteiga uma reálida, e também desenformar ele um pouco quente, porque você vai ter esse resultado aí, divino na sua mesa. Todo mundo em casa, vai ficar maravilhado com sabor, e com aparência também. Espero que tenham gostado. Façam aí, não deixe de comentar o que achou do resultado. Quando fizer, poste a sua foto, que eu quero ver a receita do seu bolo churros também. Marque no meu Instagram, arroba receitas da Tapa, e chegou até aqui ainda. Não deixou o seu joinha pra essa receita espetacular? Deixe o seu joinha. Se inscreva aqui no canal do YouTube, e marque o sininho, ativando todas as notificações, pra não ficar de fora, de nenhuma gostosura, que eu faço aqui pra vocês. Porque agora, eu vou ficar merceando desse bolo churros de vinho, até acabar, porque é demais. Tchau! 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 Tchau!